Falando em esquerda, você acha que o Brasil... Hoje nós vivemos um governo do PT que é a esquerda. 2026, você acha que tem chance da esquerda sair do poder aqui no Brasil? Não, nem zero. Se qual é o partido que não é de esquerda? Bolsonaro não é de esquerda, não? Bolsonaro não se orgulha de ser o maior presidente feminista da história? Bolsonaro é de extrema esquerda. Ele não se orgulha de 70 leis feministas? O que é que Bolsonaro fez contra a esquerda? Ele só indicou em todos os cargos relevantes pessoas petistas declaradas, como Mendonça, e pessoas intimamente comprometidas no PT, como o Cássio foi múltiplas vezes indicado por Luri Dilma, não é isso? Então você acha que o Bolsonaro é de esquerda? É, até onde a gente tem concepção que o Bolsonaro defende direito. O governo Bolsonaro foi mais esquerdista do que o de Dilma. A Dilma não reduziu o número de armas que eu podia ter, Bolsonaro me desarmou. Bolsonaro, Dilma e Lula passaram leis a favor do homem, guarda compartilhada, e, por exemplo, alienação parental. Bolsonaro se orgulha de não ter passado nenhuma lei a favor de homem e ter aprovado 70, segundo ele, e a favor de mulher, não é isso? Mas o Bolsonaro não é a favor da liberação das armas? Bolsonaro é contra ou a favor do regime venezuelano. No governo dele, Maduro veio ou não para o Brasil e não foi preso, com pedido de prisão da Interpol as horas todas. Bolsonaro é um colaborador, não é isso? Inclusive, a prevaricação do governo dele em prender Maduro é responsável pela morte, prisão e destruição de milhões de famílias, inclusive na Venezuela, não apenas aqui, não é isso? O Maduro teve aqui? Eu não lembro, teve aqui? Ele não fez nada contra nenhum vagabundo, até os vagabundos que tinham ordem de prisão e estavam aqui dando sopa, não é isso? Mas por que você acha que ele não fez, Renato? Porque ele teve quatro anos de total e absoluta submissão ao petismo e a tudo que não presta. O governo de Bolsonaro... Tinha uma coisa de Bolsonaro. Bolsonaro aprovou lei ordinária, ele aprovou emenda constitucional, tudo para aumentar o Estado. Não teve nenhuma sobre armas. Ele aprovou uma lei de armas. Eu acho que ele tentou, mas não passou, não foi isso? Tentou o quê, porra? Se ele já conseguiu aprovar coisa de previdência, que é muito mais difícil, tentou o quê, porra? Tentou o quê? Ele tentou indicar um cara que não fosse pentista, mas foi lá e na hora ele escreveu errado o nome de Cássio, de Mendonça, de todo mundo que ele... Foi mal, ele escreveu errado, né? Hein? Ô Renatão... Mas o que seria a solução do Brasil? Ele indicava a Bnei Barbosa, chegou lá, não, Cássio, Cássio, é o Mendonça, não é isso? Mas e agora, ô Trisotão? Eu ia falar, e agora, Bolsonaro? E agora, Trisotão, e o Lula? O que você acha do Lula? Porque nós temos Bolsonaro, vamos falar assim, gente... Eu acho que ele vai continuar morando naquela casa ali até ele morrer. Acho que o Jânio já vai ganhar duas vezes, ele vai continuar morando naquela casa, igual os caras fizeram na Argentina, você não acha, não? Mas você acha que o Lula vem? Pra ele vai ser melhor ainda botar a mulher, a mulher presidente. Você preferia que sua mulher fosse presidente ou sem você? Ah, melhor é ela, que aí eu fico de boa em casa. Ainda dá ordem, né, Zona? Você ainda manda o que vai... Só vou viajar, tranquilo, ninguém pega no meu pé. Eu aposto que Dilma, que a Jânio já lá vai ficar lá oito anos, você não acha, não? Acho que o Lula vai morrer naquela casa, você não acha, não? Eu não duvido que se ele se reeleger, ele ganha de novo. Você não acha que o... Não, que nada, ele não quer, não. Acho que vai botar a Jânio e a Michele. E quem você acha que é pior? Pior assim, no sentido de ser pior pro Brasil, o Lula ou o Bolsonaro? O Lula só foi eleito por causa do Bolsonaro. O Bolsonaro afirmou categoricamente que Lula seria eleito se fosse solto. O Bolsonaro afirmou categoricamente que o Lula sem impressão seria fraude, não é isso? Ele afirmou tudo isso e todas as ordens ilegais ele obedeceu, não é isso? Mas e aí, Teresa, então você acha que teve mesmo esse negócio de urna ilegal? Você acha que teve essa parada... Existe um negócio no direito chamado impedimento? Um juiz pode julgar uma pessoa que indicou ele ao cargo? Uma decisão de um juiz que foi indicado é uma decisão legítima? Não, não é. Tá falando ali do Cássio, né? Da descondenação. Da descondenação de Lula. Sim, foi o último voto, né? Só isso aí já acabou. Ou não? Lula ser candidato, ele foi julgado descondenado com pessoas que indicaram ele, não é isso? Ele foi descondenação, já ficou elegível muito rápido. Essa decisão foi lista ou é lista? Não, é lista, né? Indicou, ele foi lá e votou. Não sei, vocês que me dizem aí. Não sei, vocês que me dizem aí. Não, mas se o presidente... Ah, não, mas se o presidente... Foi lista? Porque se o presidente botou lá o ministro pra votar o último voto... Se passou pelos órgãos legais... Mesmo o cara indicando você e você julgando o cara, não tem impedimento. Não existe impedimento no direito brasileiro. É. O 381, mas me fala uma coisa que eu tenho dúvida. Eu posso julgar meu filho, meu pai, meu brother? Não pode, vai ter... Essa decisão vale? Vai ter... Os caras são brother dele, eu não sou. Vai ter interesse. Lula falou uma frase campeã. Ele já falou várias mentiras, mas essa ele botou pra lascar. Teve uma vez que estavam entrevistando ele, né? Acho que era um português. Falou assim, mas rapaz, você tá fudido, foi condenado, ladrão, não sei o quê e tal. Aí Lula falou assim... No Brasil, o judiciário não vale nada. O que vale são as relações pessoais. Ele provou o que ele disse? Exatamente, claro. Ele provou ou não provou? Tá solto e virou presidente? Esse negócio de legalidade, isso é uma ideia do positivismo. O positivismo nunca pegou no Brasil. O Brasil é pós-medieval. O que interessa aqui é você é peixe de quem, não é isso? Aqui é pós-medieval. É sucerante de vassalagem. Exatamente, você é de quem? Você é filho de quem? Quando eu fui fazer mestrado lá, passei na prova e tal. Os caras falaram assim, você é filho de quem? Quem botou você aqui, não é isso? Caraca. Ô, ô, ô... Deixa eu te fazer uma pergunta antes de continuar, que eu tava na cabeça aqui. Você acha, porque eu já ouvi várias opiniões de advogados, né? Não sei se você já deve ter estudado isso. O Lula merecia, no caso, foi certo ele ser preso? Ou você acha que... Vamos avaliar pelo âmbito direito. Foi errado ou foi certo o Lula ser preso? Rapaz, eu acho que Moro prevaricou, né? Acho que Moro tinha que ser preso por prevaricação. Todos os pessoal do Ministério Público e tal. Porque eles tinham o dever legal de ter prendido o Lula muitos anos antes. Aquelas gravações que Moro colocou no Fantástico lá, de Lula dizendo que conversava com os caras que controlavam o que aparecia na televisão. Ele tava interferindo no processo ou não? Tava. Tava. Tem dever legal quando o juiz tá vendo que o cara tá interferindo no processo? Ele tinha que ter prendido o Lula anos antes. Só que Moro ficou ganhando popularidade, abraços, viagem grátis pra ficar divulgando aquelas 10 medidas nazi, Castro, stalinistas, né? Aquelas medidas totalitárias. E ficou arrastando o processo o máximo de tempo possível, né? Mas aí o Lula ser solto foi certo? Ou não? Ele tinha que ter sido preso, era 20 anos antes, né? Mas foi o que você falou. As relações legais ali. O da Atena foi preso? Não. O da Atena foi preso ou não? Ele cometeu um crime ali ou não? Cometeu, agrediu uma pessoa, né? Se a polícia ali eu não tinha um órgão público, porra, aquele órgão público não é estatal? Sim. Cadê? Alguém vai ser preso por verificação? A regra no Brasil é legalidade e ilegalidade. Ilegalidade, né? Vale a pena investir num lugar que não tem lei? Só se for ilegalmente, né? Se você for obedecer lei, você é otário, né? É que é... Se você for roubado, não vai dar porra nenhuma, né? Mas você acha que a lei dos Estados Unidos em algumas partes ela é falha? Ah, hoje em dia os Estados Unidos é um país altamente degenerado, né? Tem estados lá, como a Califórnia, puta merda. Mas aí que país você acha que vale a pena investir então, 3, 8, 1, que tem assim? Nenhum país nas nuvens. No lugar onde ninguém, ninguém, nem todas as pessoas do mundo pode tomar um centavo seu. Nenhum juiz do mundo pode lhe tomar se você fizer autocustódia corretamente. Nem mulher adulta, nem filho bastardo, nem juiz, nem ninguém. É o Bitcoin. Exatamente, é autocustódia. Isso. E tá aí, já aproveitando pra falar então do nosso parceiro aqui, da Binance. Vamos fazer aqui, vamos fazer a nossa paradinha agora pra falar da Binance, que é a maior corretora do mundo. Aqui, Renato 3, 8, que defende tanto o Bitcoin. E lá na Binance você encontra aí Bitcoin, tá certo? Eu e a Carol também, a gente investe, a gente gosta, a gente aprova. Muito do que o 3, 8, 8, tá falando aqui, a gente concorda. A gente acha que o Bitcoin também é o futuro. Claro, né? A gente discorda de algumas coisas do 3, 8, ele vai concordar com a gente em outras coisas também. E isso faz parte aqui de qualquer investidor, né? Mas, lá na Binance você vai encontrar milhares de moedas. A abertura de conta é gratuita. Vou deixar o QR Code aqui na tela pra você abrir sua conta gratuita. E também aqui embaixo tem o link na descrição, né, Carol? Maior corretora do mundo. Ou seja, temos segurança. Ela tem muito dinheiro lá. Então, Binance tá aí pra vocês. Tem QR Code, tá aqui na descrição, tá certo, criatura? Vai começar? Começa devagar, sem pressa. Vai, né? Tranquilo, tranquila. Você pode começar hoje aí com 20 reais. Então, vamos devagar e vamos investindo. Ô, Três Oitão, me fala um negócio. E esse seu livro aí que você lançou? É lançamento? O que tem no livro aí? Conta pra gente um pouco. Eu vou lhe responder essa pergunta com a pergunta anterior. O Bitcoin não é investimento. O Bitcoin é poupança, não é isso? A volatilidade do Bitcoin é zero. Não, mas vai colocando... Vamos falar o seguinte, Três Oitão. Vai colocando devagar, né? Mas é isso, você perguntou onde investe. Onde investe? Eu tô lhe respondendo agora. Você pode investir em cinco coisas. Você pode investir em sua saúde. É um bom investimento em sua saúde? Com certeza, é o melhor. Você pode comer bem, se alimentar bem, não é isso? Sim. Vale a pena investir em sua família? Tem uma família sólida, numerosa? Sem dúvida. Hein? Será que a maioria das pessoas faria um contrato? Faria um contrato com o pai da noiva, do pai botar metade da herança dela e você botar metade do seu patrimônio ao multisig? E quem ainda queixa em delegacia ou discute separação, guarda de filho, em tribunal feminista, perde o dinheiro? Será que as pessoas fariam esse contrato? Não. Não. As pessoas, você não botaria dinheiro pra sua mulher perder uma grana alta, metade da herança dela, sabe, de uma caixa de delegacia sua? Não. Eu acho que muita gente faria isso, né? Mas eu acho que hoje em dia não, o André não faria isso, né? O pensamento do Renato é tão rápido que às vezes é difícil de acompanhar. Você não pagaria um dote pra uma multisig e uma carteira que várias pessoas têm que assinar ao mesmo tempo pra sacar o dinheiro? Ah, certo. Tipo uma conta conjunta. Uma conta conjunta, mas que precisa de duas assinaturas de três. Você, o pai da mulher e o cara que casou vocês. Quem vai julgar seu casamento é quem tem autoridade espiritual de casar vocês e não juiz feministas? Pessoas preferiam ser julgadas por padres ou pastores do que por juízes feministas? Não. Você prefere ser julgada por um juiz feminista? Você prefere? Eu prefiro que seja o padre. Você prefere que seja o padre ou pastor, não é isso? Ah, sim, claro. A maneira de garantir isso é o multisig. Quem não concordar perde o dinheiro. Inclusive, isso é legal chamar contrato de arbitragem, não é isso? Mas o Triso tem aqui em casa lá que fala... É uma opinião minha lá, na vida, na morte, na doença... E aí, esse negócio do dinheiro, então, você acha que tem que ser separado? Casar o cada um com o seu dinheiro? Depende, mais uma vez, o que as pessoas concordarem, adultas, bens informadas, é válido. Eu não tenho uma autoridade... Tipo, um contrato de boa, né? Depende muito, depende da idade que as pessoas estão casando. Um cara de 60 anos casando com um homem de 20, um herdeiro casando com... Tem que ver a situação, não é isso? Casar em comum de bens, nesse caso? Depende muito, depende da situação dos dois, não é isso? Agora, o que eles concordarem, bem informados, eu acho que é válido. O problema é fraude. É você empurrar uma coisa sem ser, não é isso? Mas é isso. Investimentos que existem ainda com juros negativos é... Sua saúde, sua família, educação real, capacidade de você produzir riqueza, vale dinheiro? Educação. Claro. Hein? Ô? Reputação, vale dinheiro? Muito. E network, você tem boas ligações, tá ligado a pessoas que lhe dão oportunidades, é dinheiro? Com certeza. Pois é, educação real é isso aqui, o network são os eventos, inclusive a gente teve um evento aqui, você pode clicar ali no arroba R38, tem evento em Fortaleza, evento no Rio, evento, porra, Espírito Santo, vai lá e tem no grupo o que vai ter. Inclusive a gente chega lá e faz o workshop, a gente chega lá, senta na mão, diz, olha, vem aqui, pega o computador, pega sua máquina, você vai agora imprimir sua paper wallet aqui offline pra dar, inclusive, de Natal pra todo mundo, você vai dar... Eu dei, inclusive, eu dei um milhão de satoshas a cada primo, velho. A maioria perdeu o papel. Sério? Por quê? Ah, porque na época era 150, 200 reais, acharam que era complicado demais. Aí depois que a galera descobriu que vale hoje em dia 3, 4 mil reais, todo mundo procurando papel, não é isso? Ai, 38, o pessoal futricando embaixo. Aí todo Natal agora, aí você fez o que com o seu Bitcoin? Você comprou um Ray-Ban, outro comprou uma viagem, não é isso? Ficou gozando outro, não é isso? Os caras gastaram 150 reais, olha hoje e fala, meu Deus do céu. Acho que ninguém vendeu a 150 conto, não. Teve gente que vendeu a mil, dois mil, três mil reais e teve gente que perdeu o papel. Perdeu o papel é pior do que comprar o Ray-Ban, não é isso? O papel é pior, pelo menos o Ray-Ban tem valor, né? Agora perder é demais.